Arão, vem de rir. Se rir vai pro... Eita, provavelmente vamos pro inferno. Se rir, hein? Fala, rapaziada, Coelho aqui. Sejam bem-vindos a mais um Cinema dos Memes. E aí, Kerby? Fala, rapaziada. Seja bem-vindo a mais um Cinema dos Memes. Quer dizer que eu estou apaixonado, rapaziada, em breves novidade. Hoje a gente vai ver o melhor do meme. Separei aqui várias coisas pra vocês e bora. Jogando a raba, vou fazer prender as pernas. Olha o que chegou aqui. Qual que é esse? Será que a gente já viu? Ele não sabe nada sobre a Lore de Esquibir e Toilet. Por isso, eu declaro que a partir de hoje, Minas Gerais se chamará Mewy Gerais. Mas eu fiz Mewy nesse estado por mais de 20 anos. Não posso deixar que esse estado continue, porque se não me enche. Por isso, eu não vou fazer Mewy. O que é Mewy? Mewy é você ficar meio que mascando o chiclete. Estimulando. É, pra deixar o que chegou ao de chá. Rapaziada, eu tenho bruxismo. Isso daí eu faço toda noite. Pega nóis, caralho. O que tá procurando? Tô procurando rachador. Mano. Rachador? O que é? É um cara que vai... Não. Mano, como é que é possível? Os caras tão criando umas paradas muito absurdas. O cara tá tipo... Mano, que coisa horrível. Você imagina o futuro, cara. Mano, tá virando uma salada de meme que, mano, se tu não olhando o contexto há muito tempo, tu não vai entender. Nem você que tá no... Mano, que coisa horrível. Com o texto toda semana surge uma parada nova que você não entende nada, velho. Os caras vão juntando um pedaço com o outro, tá ligado? Ô, imagina que daqui a pouco você não vai mais precisar gravar os vídeos, tá ligado? Pra quem não tá ligado, pro lado dele tem um... Eu fiz vídeo do Léo dançando e os caras botaram pra dançar no holocausto. Os caras editaram aquilo. O bagulho de divulgar Maceió lá e tal, e ele tava me mostrando, ele... Pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de Deus. Ele treinou uma IA e tem vídeo que ele nem precisa falar, então. Eu não vi isso, não. Ferrando. Quando ele faz vídeo narrado, ele só escreve lá e o bagulho faz. Isso daqui, ó. Com o rodízio de sushi de Maceió, 100% à vontade. Com servite de sururu, explicação com laser. Porque sururu... Nem ferrando que isso aí, ó. É, ele mostrou lá na frente. Tipo, ele só pegou, pá, pá, e pronto. O bagulho tava falando. E até agora não inventaram um robô pra se transar, mano. Já, na real, mas é caro. É, daí os caras não liberam, né? Ai, eu vou liberar o chat GPT-4. E daí? Não vai me fazer amor, não vai fazer um carinho em mim? Não vai me fazer gozar? É, eu já tive minha época de cachorrada, né? É, o pai era um 5'7 de pepeca. Não tinha uma... Esse vídeo todinho é só... Perva que aguentava a cintura e ignorou o menor. Para, não, isso não é um flostão. Né? Mas... Vídeo todinho só de ar. Felizmente, encontrei uma família cheia de amor e carinho. Mano. É... E aposentei os bailes. Antigamente, eu era uma lenda. Hoje tá parecendo antigamente. Você tá entendendo? Isso daqui foi feito por inteligência artificial, cara. Ainda dá pra identificar. Não, a cara principalmente. Mas imagina se você só ouviu o áudio. É, mas tipo, se você dá pra uma idosa assim, mano, não vai saber. Pois há 15 anos atrás, eu apostei 2 milhões de reais com meu primo rico no par ou ímpar. Eu disse par ou ganho. Ímpar, você perde. Eu não tinha nem 100 reais. Eu saí de lá meionário. Ele se virou e criou o canal Primo Pobre. Mas em breve, vou chamar pra mais um par ou ímpar. Eu levo na zoeira, mas é uma história pesada, cara. Nossa, isso deu. Essas cicatrizes na minha cara vieram de uma tortura na guerra do Vietnã. Me capturaram. E todos felizes. Eu vou responder pela última vez. Minha nossa senhora, é uma família máxima. Eu não consigo focar em nada. Os próximos vídeos vai ser assim, cara. Eu jurava que ia dar certo no Vasco. Nossa, isso daí tá muito real. Veio o clube atlético ribeirense. Que ofereceu o mesmo salário. Mano, tá dando medo dessas paradas. Vai vir no futuro, velho. Você não tem que saber aproveitar disso. Ah, dá pra fazer tipo sua mãe pelada, tá ligado? Uxi. Você não precisa mais ver ela. Não, então. É melhor você fazer sua mãe pelada do que os outros fazerem sua mãe pelada. Que conversa, Saman. Tá ligado? Exato. Faça antes que os outros façam. Mano, eu criando o roteiro é mais ou menos assim, velho. Quando juntei o Yumeime. Mano, aí a gente sai do carro, aí o vídeo acaba. Vai ficar maneiro o vídeo assim, mano. Ah, não estregou muito, não. Eu também não gostei, não. Eu também não gostei, mano. O vídeo que eu pensei, vou falar pra vocês. Eu vou estar aqui nessa lixeira, vou estar passando aqui, levantando assim. O DG vai estar parado. Eu vou pegar o DG, vou levar ele pra aquela casa abandonada ali branca. Vou começar com o meu DG. Mais dois, mais. Tá ligado? Ah, eu vou chamar vocês dois. Aí o Jeff, como é que ele é, daquele jeito que ele é, já começa a escutar o DG pra mamãe. Gosto bem. E tu vem tocando a costela do DG? Eu deveria bater também. Não, não. Calma, mamãe só sai. Aí nós vem comendo aqui. Comendo muito. Eu vou falar doendo naquele dia, calma, em casa. Lembra? Não, a gente não gravou, não. Não, a gente não gravou, mas agora a gente vai... Não, é só produção de conteúdo, pô. Mano, é muito bom, cara. Pelo amor de Deus, mano. Eu sou exatamente assim, ó. Depois eu não sei porque meu cérebro tá todo... Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! O cara tá toda hora em estímulo, 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 estímulo. Tipo, ele larga tudo isso daí, ele fica em depressão. Cara, eu tava percebendo agora, até quando eu vou tomar banho, eu coloco vídeo pra tocar, velho. Eu não coloco vídeo, não. Eu coloco música, mano. Eu já era. Eu acostumei meu cérebro da pior forma. Que bom, rapaziada, chegou... Poxa, mas já, mas já. Cadê, cadê? Aqui, senhores. Agora, bora de meme? Muito obrigado. ...sando a regra do 20, 20, 20, que eu consegui 2 bilhões de dólares no cassino em apenas um dia. Desculpa, Felipe, você pode repetir? Eu tava prestando atenção nessa gameplay... Imagina que filha da puta, vai ter um momento no podcast. O cara vai estar conversando com o convidado. Toma gameplay aqui no celularzinho dele, você tá ligado? Certeza. O Flo fez esse meme aí real, tá ligado? Acho que foi o... Tem um filósofo que eu gosto muito, que ele é vivo ainda. O Clóvis de Barromelo, que ele vai mandar uma filosofia braba. E o Igor, ele fala que deve estar rolando uma gameplay de uma corrida de carro. Ali embaixo, é uma música mó motivacional no que o Clóvis tá falando. E aí, o Flo realmente fez isso, só postou. ...de como colocar a cadeira de roda no carro. Nunca precisei. Ah, um dia você pode, Kirby. Ah, é fácil, pô. Mano, esses vídeos, velho. Eu achava que era mais difícil. Mano, é um cara todo ferrado, cara. Ah, pô, que internet é assim? Eu não sei, mano. É maravilhoso. Não, o maluco se sujeita a pintar a cara ainda. Cozinho rapado ou peludo? Fala agora. Rapado. É sempre isso, né, mano? Ainda mais quando tá bebendo. Só solta uma frase aleatória e vai engatando os assuntos. O importante é conversar. Treinamento milenar. Oxê. Caralho, pê! Mano, olha esse vídeo, esse brabeço. Esse vídeo é genial, cara. Nossa, sensação de paz. O que é isso, mano? Nossa, sensação de um cremezinho. O que é isso? Pô, tá acabando já a festa, eu não peguei ninguém, meu amigo. Olha a coroa! Olha a coroa! Sogro, está gordinho, moleque. Tá comendo o quê? Eu sou a filha. Como ele consegue continuar dormindo, cara? Olha isso, parece um incêndio. Meu Deus! Mano, tem gente que é assim, cara. Eu não entendo. Mano, eu acordo com qualquer coisa, velho. ...de chegar em casa com o ovo na mão. É muito legal, né? É assim que eu... E eles não já botaram isso num meme, velho? É a segunda vez. Gente... Vai contar com o ovinho nas mãos? Claro. Felizão. É. É. Não é que é tudo igual, né, velho? Três dias. Nossa, dois dias. Vai ser uma coisa mó fofa, né? Ah. Ah, mano. Oi, Woody. Pronto pro acampamento, cowboy? Meu amor, anda. Saímos em cinco minutos. Cinco minutos. Não. Ah, mano, eu sabia, velho. Mano, que horror, não! Minha mãe, que não aguentou um dia com o cachorro do meu namorado. Mateus, eu tô preocupada porque cada um passo, cada um dado, que eu tô aqui dentro de casa. Cuidando, me julgando, me julgando, baixando. Ô, mãe, faz o seguinte, dá um pouquinho de comida ou um petisco pra ele. Mateus, eu sou pra vocês virem embora de uma vez, porque eu tentei dar comida, dar petisco, e ele não aceita nada que eu tô dando. Ele tá me ajudando, o tempo todo. Ah, agora não gosta, né? Mateus, quando eu dou comida pra ele, ele gosta da comida e bota a língua. Parece que eu tô... É tipo aquela cena do cachorro levantando e falando com o Twin, ninguém vai acreditar. É, ninguém vai acreditar em você. Não, eu não tô chegando em casa. No caso, te tranca no quarto, difícil que tu não tá em casa. Ele já tá no quarto. Tadinho, Matheus. Que cachorro é esse? Matheus morrendo, tá eu aqui. Que cada vez que eu vou abrir essa porta, eu vou ficar parado na porta, eu tô olhando. Meu Deus. Eu vou pegar minhas coisas e vou me embora. Ah, mano. O cara mandou um vídeo. O cachorro esquisito da porra. Meu Deus, cara. O bicho tá julgando muito. Incrível, né? Matheus, isso não é coisa de chinelo ou nada. Ele parece que ele sabe que eu sou tua mãe. Ela tirou o chinelo. Matheus, vem logo, porque nem meu cigarrinho eu tô conseguindo fumar. Meu Deus, ela ficou muito estéril. Na hora de botar a cadeira na frente da calçada e julgar os outros, tá feliz, né? Exatamente. Se os filmes fossem realistas... É verdade, né, mano? A linguagem original é só buzina. Exato. Ei! Mano. Quem é mais provável de deixar a comida queimar? Quem é mais provável de morrer solteira? Nada falou que ia me fazer rir. Não é mais provável de arrumar uma briga. Por favor, que os braços não sejam assim. Ponto de vista. Você tá cadendo na escola, foi um sorriso, e chega os moleques batendo na porta, e perguntando quem tá cadendo. Nossa, cara, que terror. Ele falou, mano, fica tranquilo. Caralho! Pois é, rapaziada. Muito obrigado por ter assistido. Quer dar um tchau aí, Kirby? Tchau, beijo. Obrigado pelo convite. Vídeo bom, vídeo bom. Vídeo bom, vídeo bom, mano. Obrigado por ter assistido. Te chego até aqui. Um beijão. Uma boa semana pra ti. Tamo junto, viu? Toca aí. Fui! Esse vídeo foi bom mesmo, bicho. Na hora, foi... Foi um dos melhores. Foi um dos melhores, mano. Atualmente, eu não vou mentir, mas foi bom, foi divertido.